Fred, mas parece que está acontecendo mais, esses casos estão crescendo, não é que estão crescendo. A doutora vai conversar conosco justamente para trazer essas informações. Minha amiga, primeiro, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite, parabéns a você e toda a sua equipe. E a primeira pergunta que eu faço é essa, doutora, os casos estão aumentando ou as mulheres estão denunciando mais? Boa noite, Fred, boa noite a todos. Com certeza a gente tem aí uma soma desses dois fatores, né? Nós temos, infelizmente, um aumento nessas ocorrências que envolvem violência contra a mulher, violência doméstica e familiar, violência de gênero, mas com certeza nós estamos também trabalhando com o público cada vez mais consciente dos seus direitos. As mulheres estão sim denunciando mais, elas estão mais intolerantes à primeira agressão, à primeira ofensa, e elas estão procurando a polícia civil, a polícia militar cada vez mais cedo. Então, somados aí esses dois fatores, a gente tem esse resultado aí das estatísticas que tanto nos assustam. Delegada, a gente percebe que as leis, elas estão se endurecendo mais quando se trata dessa violência contra a mulher. Mas a gente vê também, do outro lado, que muitos homens ainda parecem não temer essas leis que são tão duras. Por que isso ainda acontece? A senhora que conhece tão bem, tão perto, de tão perto grandes casos. Bom, Fred, a gente sempre tem que tratar, ver o problema na raiz, né? E eu não tenho dúvidas de que nós vivemos uma situação que tem muito forte aí essa questão cultural, né? Nós vivemos sim numa sociedade extremamente machista, homens que ainda entendem serem proprietários das suas parceiras e ex-parceiras, que podem sim conquistar o seu espaço e colocar ali a sua decisão como definitiva, através da violência, através das ameaças, homens que não toleram serem rejeitados, que não aceitam fim de relacionamentos e infelizmente acabam tomando essas atitudes. Delegada, qual que seria a dica que a senhora daria para uma mulher que está sofrendo nesse momento? Porque o que acontece? Quando a doutora Anelisa, todas as vezes que ela está aqui, nós, de todo o jornalismo da Record TV, começamos a receber denúncias e pedidos de socorro nas redes sociais. A orientação para essa mulher que nos assiste nesse momento, que às vezes tem medo de procurar a polícia por uma questão de dependência física, de dependência financeira, psicológica, o que a senhora passa para essas mulheres? O mais importante, Fred, é realmente fazer as denúncias. As últimas pesquisas que foram realizadas ao longo do ano passado demonstram que apenas 14% das mulheres agredidas, vítimas de violência, procuram a delegacia. Num primeiro momento, elas procuram a família e amigos próximos. Então, se você conhece uma mulher, ou se você, mulher, está sendo vítima de violência, a melhor alternativa, o melhor caminho é denunciar. Quando você denuncia, a polícia conhece a sua situação, você pode solicitar medidas protetivas de urgência, através disso você pode solicitar o botão do pânico, a gente pode inserir aí esse agressor num sistema de monitoramento eletrônico. Tudo isso pode garantir a sua vida, pode garantir a sua integridade física. Doutora, agora eu vou fazer a pergunta que todo mundo em casa está se fazendo, porque é a pergunta que mais chega para mim. E eu preciso fazer essa pergunta para a delegada. Muitas mulheres, doutora, geralmente, que foram casadas com alguns homens que são influentes, que têm dinheiro, às vezes esbarram naquela máxima. Hoje eu conversei com uma que chegou a dizer isso. Ah, ele tem dinheiro, não é o caso dessa de hoje. Mas fala, ah, ele tem dinheiro, não vai dar nada. Existe isso mesmo, doutora? Não existe, Fred. Eu falo isso não é nem pelo período que eu retornei para a DEAN agora, no mês de fevereiro, início de fevereiro, mas estive à frente da DEAN por seis anos, e nós prendíamos todos os agressores de todas as classes sociais. Como eu sempre digo, a violência doméstica é uma violência muito democrática. Então, se o indivíduo está cometendo crimes, está em situação flagrancial, prendemos em flagrante. Se não é possível a prisão flagrancial, nós temos elementos para representar por uma preventiva, fazemos o pedido e cumprimos esse mandato de prisão preventiva. N vezes, inúmeras vezes, nós prendemos esses indivíduos que têm, sim, um maior poder aquisitivo. Claro que o indivíduo, nessas condições, ele tem sempre uma equipe grande de advogados que vão poder pleitear os direitos dele. Mas na delegacia, são todos iguais. Todos devem responder e devem respeitar as diretrizes da Lei Maria da Penha e, se descumprirem, serão, sim, punidos dentro do que estabelece a lei. Ok, doutora, muito obrigado por sempre atender a nossa equipe. Parabéns pelo trabalho da senhora e toda a equipe. E digo mais, conte sempre conosco, tá? Obrigada, Fred. E também sempre digo, conte conosco, conte com a Polícia Civil, conte com a Delegacia da Mulher. Nós estamos aqui, ininterruptamente, para trabalhar na proteção da mulher que está em situação de violência.